Música No dia da passagem da tocha olímpica em Brasília, o quartel-general do Exército foi sede da cerimônia de União das Américas. Um evento coordenado pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Representantes dos 41 países da ODEPA, a Organização Desportiva Pan-Americana, estiveram reunidos no evento, que contou com a participação da Presidente da República, do Presidente do Comitê Organizador das Olimpíadas, dentre outras autoridades. A chama olímpica ocupou lugar de destaque na concha acústica. Acesa pela primeira vez na abertura dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, ela representa um elo entre o berço das Olimpíadas na Grécia e a cidade sede dos Jogos na atualidade. Integrantes da ODEPA receberam a tocha olímpica como um gesto de união entre os países das Américas. É um evento histórico, é um evento hoje, dia 3 de maio de 2016, ele entra para a história do Brasil, a história dos Jogos Olímpicos, a chama chegou ao Brasil hoje, o percurso da tocha foi iniciada e aqui no Forte Caxias hoje nós temos a honra de estar aqui para uma celebração da União das Américas. Outras informações em nosso portal www.eb.liu.br ou em nossas mídias sociais.